Aqui não queridinha, aqui não borboleta, olha a cruzada, bola pro Nadson, vem trabalhando no time do Santos, grande lance do Nadson, vem pra linha de fundo, grande lance, cruzamento, golaço! Gol, golaço! Aqui não queridinha, aqui não borboleta, olha a cruzada, bola pro Nadson, vem trabalhando no time do Santos, grande lance do Nadson, vem pra linha de fundo, grande lance, cruzamento, golaço! Gol, golaço!